E aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Crazy Ribbon, galera, dessa vez eu tô trazendo mais um vídeo pro canal, caraca, quebrei tudo E no vídeo de hoje eu vou tô trazendo aqui uma nova Adam de Naruto aqui pra vocês, galera E a Adam que eu vou tá trazendo hoje é a Naruto Legacy, há um tempinho atrás eu já trouxe a versão 1 aqui no canal, uns 2, 3 vezes atrás, não lembro Mas já tem a versão 1 e agora eu tô mostrando a atualização dela, que é a versão 1.5 Então antes de começar o vídeo já deixa o seu like, porque deixando o seu like o motivo eu tô trazendo cada vez mais e mais vídeos E se você não for inscrito, se inscreve-se no canal, ativa o sininho pra você não perder o conteúdo que tá vindo Porque olha só essa estatística, galera, mais de 70% do público que me assiste não é inscrito no canal Então se inscreve aí que você já tá ajudando aí o crescimento e bora mostrar a Adam Galera, antes de tudo eu já vou falar que o download tá aqui na descrição junto com o canal do criador E beleza, quando você começa com a Adam, galera, quando você entra no mundo, você só vem aqui, ó, com esse item aqui, ó Como você pode ver, você vem aqui nesse item, tem vários, ó, tem areia de ferro, madeira, cristal, eu acho que é vento, raio É, esse daqui é terra, fogo e água Aí quando você quebra aqui, ó, toma, você pega uma genkai, que nem eu peguei o Sharingan Mas ó, você vem várias genkai, que nem eu peguei esse, eu não sei o que é isso Ah, peguei do clã, nossa, do clã do Kiba, mano, massa aqui, ó Peguei do areia de ferro e pega Tem várias coisinhas legais, então eu já separei nenhum baú pra mostrar aqui pra vocês Galera, olha que top, mano, eu tô jogando em um mapa, não vou falar aqui o que fiz, porque eu baixei esse mapa Mas eu tô editando praticamente esse mapa inteiro Como você pode ver, eu fiz os monumentos do Hokage, eu fiz mais do que 7, eu fiz, é, 9 Porque, mano, uma bomba tá vindo aí, eu quero que vocês tentem saber qual bomba é essa, beleza? Mas tá bom, vou estar mostrando aqui pra vocês aqui, galera, o baú que eu separei aqui Deixa eu só entrar no game mode aqui, é, survival, pra ficar bem mais da hora aqui pra mostrar pra vocês E beleza, vamos estar pegando aqui todos os Sharingans Galera, primeiramente eu vou pegar só uma hotbar, porque tá com um probleminha aqui no PC, galera Porque no PC você aperta shift e botão direito que o item vai direto pro seu inventário Nessa nova versão, se você faz esquadra, o seu Minecraft crash automaticamente, beleza? Primeiramente eu vou estar mostrando aqui o Sharingan, como você pode ver, tá muito realista o Sharingan Olha isso, velho, tá muito realista Esse daqui é o Magenkyou do Madara, caraca, ó Magenkyou do Shisui, toma Ó, vem com Genjutsu aqui, eu não sei pra que esse Genjutsu serve Tá, tem o do Kakashi Não, esse é do Itachi, é do Itachi, é louco O Inazagi, galera, tá cego, mano Tá priula, muito da hora, galera Tem o do Sasuke, toma Massa O do Kakashi, agora é o do Kakashi, ó Agora é o do Kakashi Tem o, peraí, opa, tem o Rinnegan Toma, o Rinnegan é um louco, é o Rinnegan do Pain, mano Que isso O Rinnegan do Madara, do Madara é bem mais bonito, hein, galera Do Madara é bem mais bonito, tá Eu tenho que pegar outros itens ali, o do Madara Calma aí, aí Agora eu consigo pegar aqui Depois eu pego o resto Tem o Rinnegan, não, é o Rinnegan Não, esse daqui é o Rinnegan Supremo, do Sasuke Pode crer Rinnegan Supremo E esse daqui é o Rinnegan O louco, mano, olha essa textura, velho Olha essa, mano A textura tá muito realista, galera Tipo, tá muito realista Tem até um tanquinho aqui, tá ligado Tipo, tá muito da hora Olha, eu vim com o Limbo, galera Eu não sei pra que serve o Limbo, tá Mas eu tô com uma vida imensa Tá, agora eu vou tá pegando aqui esses outros modos Pronto, esse daqui é o Ketsurigam, galera Toma, Ketsurigam Esse daqui é o Ketsurigam 2 Toma Esse daqui é o Biakugam Toma, bem da hora Esse é o Biakugou Massa da Tsunade E esse é o Jogan, galera Beleza Não, Jogan É o Jogan É o Jogan, mas tá mais parecendo Karma Mas é o Jogan mesmo Caraca, bem massa, galera E, mano, olha aqui Eu vou entrar aqui no Game Mode 0 Só pra vocês verem aqui, galera O tanto de item que tem, mano Sério, essa Adam tá muito incrível Olha o tanto de item que tem, mano Tem o Kleinazuma, velho Caraca, tá muito massa, galera Mas eu vou tá mostrando aqui tudo pra vocês Eu vou tá mostrando tudo aqui pra vocês Aqui eu separei algumas coisas aqui Que eu vou tá mostrando aqui tudo Tá, deixa eu tirar isso Vou tá mostrando todos os modos Sanin Ó, tem esse modo E tem esse daqui, galera Ó, primeiramente eu vou tá mostrando aqui, ó Esse daqui é o modo Sanin do Sapos do Jiraya Pega Bem massa Esse daqui é o modo Sanin do Sapos do Minato Ah, não, é o do Minato Mas tava com a do Tensei Deixa eu ver Ah, não Esse daqui é o do Naruto Pode crer Esse daqui é o do... Ô, louco A roupinha do Hashirama Do Hashirama Esse daqui agora é o do Minato, galera Ô, do Minatinho Esse daqui é o do Orochimaru Bem massa também Esse daqui é o do Tobirama Toma Tobirama 2 Ó só o bração de água, velho Ó o bração de água, velho Esse daqui é o modo Madeira E esse daqui é o dragão de madeira Tá preula Tá preula Ó o dragãozão de madeira, velho Nossa, é incrível, galera Tá preula, mano Tá, e agora Ô, louco Tem esse daqui, ó Eu não sei o que que é isso, galera Mas tem esse modo aqui, ó Pega Eu não sei de quem é esse daqui, não, galera Se vocês souberem aí o personagem Comenta aí Porque eu realmente não sei Mas eu tô perdendo vida, mano Meu Deus do céu Tá, vou tá mostrando os portões aqui, galera Só não tem o portão 1 Eu não sei o porquê Mas, ó Tem o portão 2 Tem o portão 3 Tem o portão 4 Tem o... Ô louco, ó 4 Tem o portão 5 Tem o portão 6 Tem o 7 E tem o 8 Ah, o 8 eu vou perder vida também Não, não perco vida É, mas eu fico, tipo, muito mega apelão, galera Meu Deus do céu Eu tô muito forte, galera Eu tô muito forte Que isso Tá Agora isso daqui Meu, olha que da hora, galera Olha que massa isso daqui Que eu vou tá mostrando pra vocês Não, isso daqui é muito da hora, mano É, tipo, é muito da hora mesmo Primeiramente eu vou tá mostrando o Susanoo, galera Que esse daqui, ó Calma aí Esse daqui é o Susanoo do Itachi Esse daqui é o Susanoo do Kakashi Esse daqui é o Susanoo do Madara Toma Do Sasuke Olha o do Sasuke com a Materaça, velho Do Shisui Ô louco Esse daqui é a defesa do Susanoo Não sei pra que serve, mas tá Tá, tem a Marionette, galera Você liga a Marionette Marionette Tá, agora, ó Tem a Marionette 2 Ô louco, mano Olha essa Marionette, velho E tem essa Marionette aqui Tá pregulando, mano Que da hora, galera Meu Deus, mano Muito massa, velho Eu não sei como Que que faz essa Marionette, mano Mas tá muito da hora, velho Tá, tem o Geijutsu Vou tá pegando esse daqui Deixa eu tirar esse e esse Vamos pegar esse, 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 esse E esse O Limbo eu já mostrei Tá Eu vou mostrar o Akamaru, galera Beleza Vamos tá mostrando aqui a Statagedo Nossa, a Statagedo, mano Eu não sei pra que ela serve, não Não sei Tá, tem Nossa Senhora Ó um humano de madeira, galera Meu Deus Esse é um humano de madeira Esse daqui é o dragão de sangue Eu acho que é do clã Ketsurigam, galera Certeza, mano Que é do clã Ketsurigam Tá, esse daqui é o dragão de madeira Bem pequenininho Ó o estilo cristal Da Guren Toma Estilo cristal 2 Não, esse daqui é o dragão de cristal E esse é o dragão de cristal 2 É da Guren, tá, galera Tipo, bem massa mesmo Esse daqui é o Akamaru, troca E esse daqui é quando você se junta com o Akamaru, mano Olha, olha, olha que da hora, mano Olha que da hora, galera Meu Deus do céu Não, esse Adam tá muito incrível, rapaziada Tá muito incrível Vou tá mostrando agora aqui Tem alguns itens Beleza? Ó, esse daqui é o estilo do Gara 1 Areia 1 Essa é a areia 2 O louco E essa é a areia 3 A mãe dele meio que protegendo ele Que nem teve na guerra Tá, esse daqui é o dragão de água Eu fico com o quê? Não sei o que eu ganhei, não Mas eu tô brilhando, galera Tá, essa daqui é a argila explosiva Eu não sei como faz pra explodir Realmente Essa daqui é a argila explosiva 2 Não sei onde tá Tá, e essa daqui é a... Nossa senhora, tá bugado Nossa, tá bugado Mas se tivesse completo Eu ia ficar muito lindo, hein, galera Porque meu que deu pra ver, mano Acho que é bug da versão Beleza Agora, galera Eu vou tá mostrando aqui Esses sapos aqui, mano Caraca Olha esses sapos aqui Que incrível Mano, olha esses sapos aqui, velho Caraca, mano Tá muito top essa arma Mano, dá pra fazer muita matina, hein, mano Muito survivalzinho, galera Caraca Eu gostei, mano Eu gostei demais Ó, esses aqui são os chakras Que é dos bichos que você mata Tá ligado, ó Tem a sombra, galera Olha aqui, vamos ver A sombra eu não usei, a sombra Ah, é um jutsu, galera Eu acho que esse pá Ele acerta alguém, velho Vamos ver aqui também Os spaw que acrescenta, galera Ó, começa daqui, galera Ó, vamos pegar os spaws aqui Que acrescenta Que nem aqui, ó Tem, que é isso O Zumaki, galera Esse daqui é o Uchiha Esse daqui é o Monge Sábio Esse daqui é o Nukenin E esse daqui é o Senjua É legal que eles não usaram os personagens que existem, galera Eles criaram o próprio personagem Isso daí é legal, galera Porque, tipo, acaba sendo muito criativo, tá ligado? Porque muita gente usa na Zadon Itachi É... Orochimaru Madara Hashirama E fica muito, tipo Muita coisa Todo mundo usa, tá ligado? Se eu usar um diferenciado assim Fica muito legal Tipo, fica muito da hora Olha aqui do Clanara, galera Olha aqui, ó Do Clanara, ó Pega aqui, Clanara Tá Ó só o modo que eu tô Esse daqui é o Clanara, galera Vamos ver o que acontece aqui Eu não sei o que acontece, não Caraca, o Clanara Tá, mas eu tô com o Clanara aqui Quebrando tudo, galera Mano, muito top, galera Muito top Dá até pra explorar em Yadon Falando... Não, em Yadon Dá até pra explorar em live Falando em explorar em live, galera Hoje eu vou estar fazendo uma live No meu canal De lives E eu vou começar hoje Uma guerra do Naruto Jedi Com os inscritos Então se você quiser participar dessa guerra Quatro horas da tarde Passa no canal de live Que eu vou estar fazendo a live pra vocês Beleza? Mas enfim Rapaziadinha O vídeo de hoje vai ficando por aqui Se vocês gostaram Já clica no botão de gostei Se não for inscrito Se inscreva-se no canal Porque, rapaziadinha Se inscrevendo no canal Vocês vão estar me ajudando muito Pro crescimento E deixando seu like Vai me ajudar muito na divulgação E também Pra me motivar a trazer cada vez mais vídeos Deixa seu comentário Que você acha da Adon, mano Porque, sério Seu comentário também me ajuda muito Na divulgação E vocês vão estar ajudando Com o meu trabalho Que não é fácil, mano Porque, mano Eu sozinho Gravo edito E tô fazendo thumb Porque eu sou multifunção Meu pão tá acordando ali atrás Meu pão tá dormindo Mas que isso Valeu